Joga a bolsinha pra cima, batendo palminha Eu tô te vendo, eu tô sentindo Eu tô chorando, eu tô sorrindo Eu tô apim de te encontrar E o cinema? E o cinema, um chupinho Um abraço, um escurinho Me dá um beijo Que beijo é esse, galera? Canta aí! Geladinho, saboroso Meu beijo, meu amor Ah, vai! Que me faz bem, meu amor Agora o bicho vai pegar, hein? Geladinho, saboroso Seu jeito tão assoroso Vamos sacudir essa festa agora, então! Eu quero é mais Amar você Pra nunca mais te esquecer Eu quero é mais Amar você Pra nunca mais te esquecer Eu quero é mais Amar você Pra nunca mais te esquecer Não dá pra esquecer Coisa linda!